Tiktakers, chegou a hora de voltar às vidas dos assassinos mais cruéis. Hoje queremos falar sobre Lizzie Borden, que acredita-se ter matado seu pai e sua madrasta a machadadas, por isso é conhecida como a assassina do machado. Lisbeth Andrew Borden nasceu em Fall River, Massachusetts, em 1860. Era a segunda filha de Sarah e Andrew Jackson Borden. Era uma família rica, uma das mais importantes da região. Mas quando Lizzie era muito pequena, sua mãe faleceu. Viveu por um tempo com seu pai e sua irmã Emma. Ele tinha negócios de vários tipos, mas viviam de maneira bastante rígida. Acredita-se que era um homem severo e pouco carinhoso. Alguns anos depois de ficar viúvo, casou-se com Abby Durfey Gray, uma mulher de origem humilde que não conseguia conquistar o carinho de suas filhas. Desde o início, as meninas não aceitaram a nova esposa do pai, e isso criava um ambiente bastante estranho em casa. A mulher se esforçava para agradar as meninas, mas elas não cediam a nada. E tudo piorou quando seu pai decidiu que mudariam de casa. Seu novo bairro era perto dos negócios do pai, mas as meninas não gostavam. Imploraram para morar em outro lugar, mas ele não concordou e isso complicou tudo. E não foi o último problema. Com o passar dos anos, a relação se deteriorou tanto que quase não passavam tempo juntos. E a gota d'água foi que Andrew Borden comprou uma propriedade e colocou no nome da sua esposa. Isso irritou suas filhas, que se sentiram deslocadas pelo presente. Pouco depois veio a tragédia. O 4 de agosto de 1892 começou como qualquer outro na casa dos Bordens. Emma estava passando alguns dias na casa de uma amiga e Andrew tinha que ir ao banco para resolver alguns problemas. Mas o pai, sofrendo de fortes dores de estômago, que ele e sua esposa já estavam há dias, logo voltou. E um pouco depois de chegar em casa, a empregada que os acompanhava entrou na sala assustada com os gritos de Lizzie. A jovem dizia que um ladrão havia entrado na casa para assassinar seu pai. O corpo de Andrew tinha várias feridas de algo cortante e a cabeça completamente destroçada, expondo parte do seu crânio. A esposa correu para avisar a madrasta, mas, ao chegar ao quarto de hóspedes, encontrou uma cena semelhante à da sala. A mulher estava morta, coberta de sangue e com múltiplos cortes. Lizzie disse à polícia que já estava no sótão há algum tempo e não sabia o que havia acontecido. Os agentes determinaram que os cortes nos corpos haviam sido produzidos por um machado. Prosseguiram com a investigação do crime e, nas buscas na casa dos Bordens, encontraram dois machados. Um deles parecia ter sido completamente limpo. Lizzie estava no centro das suspeitas e, alguns dias depois, conseguiram um mandado para prendê-la. A mulher se declarou inocente, mas foi presa até o julgamento, dez meses depois. Várias evidências levaram a crença de que ela poderia ser a culpada. A arma encontrada em casa coincidiu com os ferimentos e a empregada falou de seu mau relacionamento com a madrasta. Além disso, uma vizinha disse que a viu queimar um vestido azul dias após o crime e um comerciante a acusou de querer comprar veneno. Apesar de tudo, o juiz declarou sua inocência por acreditar que uma mulher cristã não poderia ter feito algo assim. Lizzie e sua irmã abandonaram a casa da família e compraram outra no centro da cidade. Viveram juntas até que uma briga as separou. Lizzie se tornou Lisbeth e morreu sozinha de pneumonia em 1927. Sua irmã Emma faleceu nove dias depois em sua própria casa. A história desses assassinatos ficou muito famosa. A casa em que foram cometidos é atualmente um Bed and Breakfast que oferece tours de terror. Além disso, o que aconteceu em 1892 foi transferido para jornais, a literatura e também audiovisual. Na verdade, a série protagonizada por Christina Ricci, The Lizzie Borden Chronicles e o filme Lizzie com Clue Salvignon e Kristen Stewart foram baseados na história. Vocês conheciam o tiktakers? O que vocês acham do turismo de terror? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!